A participação do presidente Lula na eleição para a Prefeitura de São Paulo teve até agora efeito limitado sobre a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos. As pesquisas indicam que, desde o início da campanha, em 16 de agosto, Boulos tem oscilado dentro da margem de erro e não conseguiu se consolidar como o candidato da periferia, segmento em que o atual prefeito, Ricardo Nunes, tem ganhado espaço. Desde a pré-campanha, estrategistas de Boulos apostavam que a entrada de Lula na disputa atrairia o apoio do eleitorado de baixa renda para Boulos, retirando votos do atual prefeito, mas essa expectativa não se confirmou. Na última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 12 de setembro, Nunes registrou 27% das intenções de voto entre os eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, enquanto Boulos obteve 21%. Nunes tem uma vantagem numérica, mas o cenário configura um empate técnico. Em um eventual segundo turno contra Boulos, o favoritismo de Nunes entre os eleitores de menor renda é claro. O prefeito alcança 51% das intenções de voto, enquanto Boulos fica com 37%. Segundo integrantes da campanha de Boulos, Lula deve viajar a São Paulo na reta final da campanha para cumprir agendas de rua ao lado do deputado federal, na tentativa de fortalecer o apoio ao candidato do PSOL na periferia. Veja mais detalhes no Portal Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição. Link na descrição.